O terror dos modinhas Eu tô piquei mandrake na quebrada No peão de naveira sem cap, sem placa Passei roletando a favela E a BM eu lancei na agência danada Esticando o cabo e joga ela pra cima Vai ver que os moleque tem o dom Rapando a rabetada na vida mina Que fica na garupa do corbusão EGS do ano, preta multistrada Chama atenção das meninos quebrada Tira de giro com a roda pro ar Se quiser por vinho não entende nada Ele já quer saber pra onde vem Invejoso de olho no malote Do menorzinho que saiu da favela E hoje conta em dólar somando uns pacote Passo de nave chamando atenção Só degustando um whisky do bom E na garupa é só selecionada E a preferência é a do rabetão Eu tô piquei mandrake na quebrada No peão de naveira sem cap, sem placa Passei roletando a favela E a BM eu lancei na agência danada Eu tô piquei mandrake na quebrada No peão de naveira sem cap, sem placa Passei roletando a favela E a BM eu lancei na agência danada Tá esticando o cabo e joga ela pra cima Vai ver que os moleque tem o dom Atuando a rabetada na vida mina Que fica na garupa do cubuzão É GS do ano, preta multistrada Chama atenção das meninos quebrada Tira de giro com a roda pro ar Se quiser por vinho não entende nada Ele já quer saber da onde vem Invejoso de olho no malote Do menorzinho que saiu da favela E hoje conta em dólar somando uns pacote Passo de nave chamando atenção Só degustando um whisky do bom E na garupa é só selecionada E a preferência é a do rabetão Eu tô piquei mandrake na quebrada No peão de naveira sem cap Sem placa passei roletando a favela E a BM eu lancei na agência danada DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas E a BM eu lancei na agência danada Esticando o cabo e joga ela pra cima Vai ver que os moleque tem o dom Atuando a rabetada...